Os meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir, não Meu cabelo enrolado, todos querem me evitar Eles estão baratinados, também querem me enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, povo brasileiro Tem sangue crioulo, tem cabelo crespo Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir, não Meu cabelo enrolado, todos querem me evitar Eles estão baratinados, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, povo brasileiro Tem sangue crioulo E tem o que? Cabelo crespo Verdura é o preconceito É sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Valeu, valeu